126 municípios pernambucanos sofrem com a estiagem desde 2012. A situação de mais de 50 locais afetados pela falta de chuva foi reconhecida pelo governo federal. Outras 70 regiões castigadas pela seca estão em processo de análise pelo Palácio do Planalto. Os sertões e o agreste do estado são os mais prejudicados pela escassez de água. O índice pluviométrico dessas localidades reduziu de forma significativa nos últimos anos. Em 2012, choveu menos de 80% da média nos sertões. No mesmo período, o agreste contou com o volume de chuva 60% abaixo do esperado. Os efeitos da estiagem são visíveis em Jataúba. O município fica a 241 quilômetros do Recife e é considerado uma das regiões mais secas do agreste. A crise provocou a morte de animais e reduziu a renda das famílias da região. Não chovia mais, não tinha o que a gente dar de comer. E foi morrendo e a gente não criou mais nada. E agora está desse jeito. Vindia galinha, ovo. A gente vendia. E agora não dá mais para se sustentar assim? Não, agora não dá mais para se sustentar. A seca também devastou plantações. Os vegetais que restaram lutam para sobreviver, enquanto o céu não traz o alívio esperado. E o pior, até mesmo a palma, que resiste ao clima com baixa umidade, está morrendo. A planta foi atingida por uma praga. A gente continuava tendo a palma, mas a coxomilha chegou, estava acabando. A gente plantava ela. Hoje a gente não pode plantar, mas através da coxomilha. Se nem mesmo a palma pode amenizar os efeitos da estiagem para os animais, os reservatórios também não conseguem fornecer o abastecimento ideal para outros cultivos. Esta é a situação da barragem que abastecia cerca de 300 famílias, de uma comunidade aqui do município. Há três anos, o local não consegue fornecer água para os moradores e muito menos alimentar a esperança de um futuro melhor. Assim como esta barragem, mais de 40 reservatórios estão sem água. Foi feito algum planejamento para que os reservatórios não chegassem a essa situação? Olha, até o planejamento foi feito, a questão de racionar a água, mas é impossível, porque tem de onde se tureu a água. Que não bota ela, não tem condições de ir. Até a evaporação na quintura do sol, ela chegou a fazer isso do que está acontecendo hoje. Diante desta realidade, os moradores de Jataúba precisam buscar água nos poços artesianos. É desta forma que o seu Carlito consegue garantir o sustento dos animais. Mas se você fosse expulsa, a dificuldade era maior ainda para ir buscar algum outro lugar. Mas mesmo que você passando de ser administrativa a pessoa, né? Outra maneira de suprir a necessidade dos moradores e dos animais é com os caminhões-pipa. O serviço é disponibilizado gratuitamente a alguns agricultores. Mas os que não são contemplados compram 4 mil litros de água por 60 reais. Com esta quantidade, é possível abastecer uma família de quatro pessoas por 15 dias com consumo regular. A procura tem sido muito grande, né? Por causa da escassez de água que está no nosso município, né? E assim, a gente está trabalhando bastante. Aumentou a procura em faixa de 80% por conta da falta que está na região todinha. Vários poços que tem na região secaram. Felizmente, a gente que pega aqui, esse poço está segurando. É o que está mantendo a água na nossa região. A única forma de reduzir os impactos da escassez de água é o alívio apresentado pelos mapas do sistema de meteorologia. O recurso aponta uma melhora na quantidade de chuva para os próximos meses no Agreste de Pernambuco. Bem, para a região do Agreste, a gente espera que haja uma melhora em relação aos próximos anos passados. Mas que continue sendo, entre a média, um pouco acima da climatologia. Legenda Adriana Zanotto